Você está errada e não querer me perdoar Além do mais, quem é você para querer me condenar? Eu também passei pelo que você passa agora Soportei todo tipo de castigo Por isso, meu amigo, é a sua vez agora Ladrão que rouba, ladrão Não merece castigo Se eu roubei seu amor Você fez o mesmo comigo Ladrão que rouba, ladrão Não merece castigo Se eu roubei seu amor Você fez o mesmo comigo Você está errada e não querer me perdoar Além do mais, quem é você para querer me condenar? Eu também passei pelo que você passa agora Eu também passei pelo que você passa agora Soportei todo tipo de castigo Por isso, meu amigo, é a sua vez agora Ladrão que rouba, ladrão Não merece castigo Se eu roubei seu amor Ladrão que rouba, ladrão Você fez o mesmo comigo Ladrão que rouba, ladrão Não merece castigo Meu melhor amigo Me avisou Me avisou Mas eu não quis acreditar Pensei que era Falsidade A mulher que eu sempre Respeitei Falsidade Em quem sempre Confiei Não podia Ser verdade Mas as palavras Falsidade Mas as palavras ficaram Marcadas em mim Feito uma cicatriz E desde E desde daquele momento Eu não fui mais feliz Foi quando eu vi com meus olhos Eu percebi Que ele tinha razão Ele estava com ela Meu melhor amigo Dupla traição Por isso É que eu vivo Bebendo Na mesa De um bar Por isso É que Em mais ninguém Eu posso confiar Por isso É que eu vivo Sozinho Sem ter um carinho Sei lá Sem amigos É por isso Que eu vivo Sozinho Meu melhor amigo Me avisou Mas eu não quis Acreditar Pensei que era Falsidade A mulher Que eu sempre Respeitei Em quem sempre Confiei Que não podia Ser verdade Mas as palavras Ficaram Marcadas em mim Feito uma cicatriz E desde Daquele momento Eu não fui mais feliz Foi quando Eu vi com meus olhos Eu percebi Que ele tinha razão Ele estava com ela Meu melhor amigo Dupla traição Por isso É que Eu vivo Bebendo Na mesa De um bar Por isso É que Em mais ninguém Eu posso Encontrar Por isso É que Eu vivo Sozinho Sem ter Um carinho Sem lar Sem amigos É por isso Que eu vivo Sozinho Estrela Eu vi De uma Eu vi Eu vi Quero Eu vi Como Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Ah, como é lindo A gente amar e ser amado Ah, como é lindo Viver a vida despreocupado Ah, como é lindo Sai pro trabalho e não pensa besteira Sabendo que deixou Em sua casa uma fiel companheira Fiel companheira Fiel companheira É aquela que fica sempre à minha espera É pura e verdadeira Fiel companheira Fiel companheira Em casa ou na rua Ela sempre é pura E fiel companheira Ela nunca saiu sem me dizer Também nunca me deu um dissabor Ela é tão caseira É sincera e pura E fiel companheira Fiel companheira Fiel companheira É aquela que fica sempre à minha espera É pura e verdadeira Fiel companheira Fiel companheira Fiel companheira Fiel companheira É aquela que fica sempre à minha espera É pura e verdadeira Fiel companheira Fiel companheira Fiel companheira É aquela que fica sempre à minha espera É pura e verdadeira É pura e verdadeira Muita gente ainda se lembra Naquela pequena cidade Todo mundo aplaudia A nossa felicidade Mas um dia ninguém sabe Como aquilo aconteceu A Maria foi embora Sem ao menos me dar um adeus Maria garrafa Maria garrafa Trocou o laberão pro tiquim Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa por mim Maria garrafa Maria garrafa Maria garrafa Trocou o laberão pro tiquim Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa por mim Mas a vida é caprichosa Devolveu Maria garrafa por mim Devolveu a garrafa por mim Aquele triste episódio Demorou mas teve um fim Mas quando porventura eu passo Em frente de um tiquim Parece que estou ouvindo Parece que estou ouvindo Trocou o laberão pro tiquim Trocou a garrafa por mim Maria garrafa Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa Trocou o laberão pro tiquim Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa por mim Maria garrafa Maria garrafa Trocou o laberão pro tiquim Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa por mim Maria garrafa Maria garrafa Na areia da praia Numa bela manhã Avistei-me com ela E fiquei seu fã O seu corpo tão lindo Bronceado do sol Ela estava tão linda Mas estava tão só Eu não tive coragem De me aproximar Pois minha timidez Fez eu me afastar Menina da praia Eu te amo Eu te amo e não posso esquecer Menina da praia Eu te amo Sem você Eu não sei viver Menina da praia Eu te amo Eu te amo e não posso esquecer Menina da praia Menina da praia Estar só Eu me sento na areia E me ponho a pensar Menina da praia Onde está a menina Eu pergunto pro mar Mas ninguém me responde Onde ela está Onde ela está Onde ela está Menina da praia Menina da praia Eu te amo Eu te amo e não posso esquecer Menina da praia Eu te amo Sem você Eu não sei viver Menina da praia Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não posso esquecer Menina da praia Menina da praia Eu te amo Sem você Eu não sei viver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não há mais tristeza, tudo é alegria no meu coração A mulher que eu amo está novamente no meu barracão Agora só resta saber se a malvada vai se comportar Fazer uma chura e me prometer não mais errar A mulher que é mulher não despreza seu lar pra viver pela rua Bebe de fumando, contemplando a lua, sem ter um cantinho pra se abrigar Vou lhe dar o perdão, porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito, por isso merece uma colher de chá Não há mais tristeza, tudo é alegria no meu coração A mulher que eu amo está novamente no meu barracão Agora só resta saber se a malvada vai se comportar Fazer uma chura e me prometer não mais errar A mulher que é mulher não despreza seu lar pra viver pela rua Bebe de fumando, contemplando a lua, sem ter um cantinho pra se abrigar Vou lhe dar o perdão, porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito, por isso merece uma colher de chá Vou lhe dar o perdão, porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito, por isso merece uma colher de chá E foi sem querer que machucou meu peito, por isso merece uma colher de chá Mamãe, você não sabe o quanto estou sofrendo Neste mundo tão longe de você Esta saudade pouco a pouco me matando E o meu ser se devorando Sem saber o que fazer Eu sinto falta dos carinhos da senhora E não vejo mais a hora de beijar o rosto seu Se eu pudesse estar contigo nesta hora Pois estou desesperado Como o mundo me bateu Oh, minha mãe Por favor, reze por mim Pois nesta cidade grande Sem você será meu fim Oh, minha mãe Oh, minha mãe Por favor, reze por mim Pois nesta cidade grande Sem você será meu fim Mamãe, mamãe Sem o seu amor eu não sei viver Mamãe, mamãe Oh, minha mãe A saudade é grande sou capaz de enlouquecer Mamãe, mamãe Sem o seu amor eu não sei viver Mamãe, mamãe A saudade é grande sou capaz de enlouquecer Oh, minha mãe Oh, minha mãe Por favor, reze por mim Pois nesta cidade grande Sem você será meu fim Oh, minha mãe Por favor, reze por mim Pois nesta cidade grande Sem você será meu fim Mamãe, mamãe Sem o seu amor eu não sei viver Mamãe, mamãe A saudade é grande sou capaz de enlouquecer Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Sem o seu amor eu não sei viver Mamãe, mamãe A saudade é grande sou capaz de enlouquecer Mamãe, mamãe A saudade é grande sou capaz de enlouquecer Mamãe, mamãe A saudade é grande sou capaz de enlouquecer Saber que eu não lhe amo Adão falando que eu vou lhe abandonar Não acredite, meu amor Tudo é mentira O que eles querem é destruir o nosso lar Você bem sabe, meu amor, como eu lhe quero E a minha vida é viver pra lhe adorar Não dê ouvido A maldade desta gente Nosso amor é diferente Ninguém vai nos separar Minha querida Deixa de lado esta amargura E minha braça e com ternura E pare de chorar Que vá para o inferno A língua desta gente Nosso amor é inocente Deixa quem quiser falar Viva para o inferno A língua desta gente Meu amor, olhe pra frente Deixe de se torturar Andam falando Pra você que eu não lhe amo Andam falando Que eu vou lhe abandonar Não acredite, meu amor Tudo é mentira O que eles querem é destruir o nosso lar Você bem sabe, meu amor, como eu lhe quero E a minha vida é viver pra lhe adorar Não dê ouvido A maldade desta gente Nosso amor é diferente Ninguém vai nos separar Minha querida Deixa de lado esta amargura E minha braça e com ternura E pare de chorar Que vá para o inferno A língua desta gente Nosso amor é inocente Deixa quem quiser falar Que vá para o inferno Que vá para o inferno A língua desta gente Meu amor, olhe pra frente Deixe de se torturar Que vá para o inferno A língua desta gente Nosso amor é inocente Nosso amor é inocente Deixa quem quiser falar Que vá para o inferno A língua desta gente Meu amor, olhe pra frente Deixe de se torturar Que vá para o inferno Que vá para o inferno O inferno Que vá para o inferno Que vá para o inferno O inferno O inferno A língua desta gente Quinta A língua desta gente Na língua abundant Sorria Pode rir do meu fracasso E dizer que sou palhaço E que não servo pra você Sorria Deste homem que te ama Deste ser que não te engana E sofre sem merecer Sorria Do que a vida lhe oferece A gente tem o que merece Eu tenho pena de você Espero Que tudo pra você der certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Espero Que tudo pra você der certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler É isso que eu vou deixar A gente tem a se walking Eu espero que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Eu espero que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Eu espero que tudo pra você dê certo Meu filho, meu grande amigo Esta canção eu fiz pra você Para quando eu parti pra bem longe Nos seus momentos de mim não se esquecer Quantas vezes acalentei meu coro E cantei pra não lhe ver chorar Quantas vezes me zaguei com você Mas meu desejo era lhe educar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fluto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Foi sem querer queira me perdoar Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver E onde estiver Eu vou sempre te amar Hoje, filho, te vejo crescendo E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fruto de um amor que jamais Fruto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Foi sem querer queira me perdoar Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver Eu vou sempre te amar Te amar, meu filho Eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou, vou, vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Por qualquer briguinha à toa Você vai dormir na rede E me deixa aqui na cama Sem saber o que fazer Fico pensando em você E o meu coração reclama Somos dois apaixonados Se vivemos de lado a lado Pra que briga entre nós dois? Se a gente briga agora Amanhã a gente chora Arrependido depois Se a gente briga agora Amanhã a gente chora Arrependido depois Só de pirrança Vasgar a sua rede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Só de pirrança Vasgar a sua rede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Por qualquer briguinha à toa Você vai dormir na rede E me deixa aqui na cama Sem saber o que fazer Fico pensando em você Fico pensando em você E o meu coração reclama Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Só de pirrança Só de pirrança Vou rasgar a sua rede Pra matar a minha sede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Só de pirrança Só de pirrança Vou rasgar a sua rede Vou rasgar a sua rede Pra matar a minha sede Com você na nossa cama Só de pirrança Só de pirrança Vou rasgar a sua rede Muito obrigado Oh meu Deus Muito obrigado Em me dar forças Pra lutar Por esta vida Sofri demais Cheguei até ser humilhado Sem meus parentes Neste mundo abandonado Cheguei até Pensar em ser um vagabundo Mas a minha fé Foi mais forte E me salvou Lutei na vida Contra tudo E contra todos E consegui Ser na vida O que eu sou Aos meus amigos Também quero agradecer Que me ajudaram A carregar a minha cruz Me confortaram Em minhas horas de tristeza Me ensinando O caminho O caminho de Jesus Agora eu sei O que é felicidade Agora eu tenho Muita paz Tenho amor Muita paz Muito obrigado Ó meu Deus Foi a minha fé No Senhor quem me salvou Muito obrigado Muito obrigado Ó meu Deus Muito obrigado Foi a minha fé O Senhor quem me salvou Mais uma vez vi meu mundo caindo Sobre os seus pés de tristeza Já chorei Mais uma vez vi meus sonhos desfeitos E a saudade voltar outra vez Mais uma vez me sinto solitário Mais uma vez no amor fracassei Mais uma vez eu me encontro chorando Pois foi embora quem tanto eu amei Eu não entendo o que há comigo Pois meu destino é sofrer e chorar Quando eu me encontro a felicidade Vem a tristeza Toma seu lugar E o meu carro Velho companheiro Nosso refúgio Onde eu posso chorar É testemunha Daqueles momentos Que nós passamos Pra não mais volta E o meu carro Velho companheiro Velho companheiro Nosso refúgio Onde eu posso chorar É testemunha Daqueles momentos Que nós passamos Pra não mais volta Eu não entendo o que há comigo Pois meu destino Pois meu destino É sofrer e chorar Quando eu encontro A felicidade Vem a tristeza Toma seu lugar E o meu carro Velho companheiro Nosso refúgio Onde eu posso chorar É testemunha É testemunha Daqueles momentos Que nós passamos Pra não mais volta E o meu carro Velho companheiro Nosso refúgio Onde eu posso chorar É testemunha Daqueles momentos Que nós passamos Pra não mais volta Mulher Há um homem como eu Você não deve enganar Que sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Se errar uma vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Um escravo Um escravo do trabalho Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora Se errar um escravo do trabalho Se errar uma vez Tô castigo Para não se acostumar Nem uma vez Para não se acostumar Pra saber se Não é o escravo de Não é o escravo do trabalho Não é o escravo do trabalho Não é o escravo do trabalho Para não se acostumar Tem um escravo de trabalho Você vive jurando que me ama Dizendo que eu nasci para você E no meu entanto, ontem eu vi você com outro Você bem sabe quando eu amo é pra valer Mulher com sentimento não se brinca Por isso eu acho bom lhe avisar Querida, me respeite como um homem Não brinque com fogo pra você não se queimar Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor come juízo Querida, você não é mais criança Pra viver brincando com o meu coração É perigoso brincar com um homem apaixonado No ar deste homem leva a sério uma paixão Por isso pare de viver me humilhando Se não um dia eu posso perder a razão Querida, se me amas de verdade Eu lhe aconselho a tomar uma decisão Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, meu amor come juízo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, meu amor come juízo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo... Ela foi embora Ela foi embora, deixou vazio o nosso lar É tão cruel a solidão Meu irmão, meu coração Tão magoado de pena Agora, 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 sem ela Eu canto para não chorar Agora, sem ela Eu canto para não chorar Não vou pedir perdão a ela Não fica bem para um homem como eu Ela escolheu o que deseja Que assim seja, pois só chora quem perdeu Ela escolheu o que deseja Que assim seja, pois só chora quem perdeu Ela foi embora, deixou vazio o nosso lar É tão cruel a solidão Meu irmão, meu coração Tão magoado de pena Agora, sem ela Eu canto para não chorar Agora, sem ela Eu canto para não chorar Eu canto para não chorar Não vou pedir perdão a ela Não vou pedir perdão a ela Não vou pedir perdão a ela Não fica bem para um homem como eu Ela escolheu o que deseja Que assim seja, pois só chora quem perdeu Ela escolheu o que deseja Ela escolheu o que deseja Que assim seja, pois só chora quem perdeu Eu quero ir para não chorar Eu quero ir para não chorar Eu quero ir para não chorar Na minha vida aconteceram tantas coisas Tantas coisas não pude imaginar Depois de namorar muitas garotas Só na intenção de me casar Eu conheci uma linda cigana De olhos verdes e sorriso encantador Leu minha mão, jogou kart e disse assim Que uma delas um dia volta para mim Mas a cigana me enganou E até hoje não voltou por meu amor Mas a cigana me enganou Oh, 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 e até hoje não voltou O meu amor Depois de muito tempo encontrando A ciganinha que comigo conversou Eu me amarrei nos olhos dela E falei lindas palavras de amor E ela ficou pra mim sorrindo Sempre mentindo Com seu gesto enganador E foi aí que eu cheguei à conclusão Que a cigana novamente me enganou Mas a cigana me enganou Oh, 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 e até hoje não voltou O meu amor Mas a cigana me enganou Oh, 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 e até hoje não voltou O meu amor Mas a cigana me enganou E até hoje não voltou O meu amor, mas a cigana me enganou E até hoje não voltou O meu amor, mas a cigana me enganou E até hoje não voltou O meu amor, mas a cigana me enganou Você é um anjo bom Meu amor minha querida Conheci tantas mulheres Neste mundo de meu Deus Mas nunca encontrei Um amor igual ao seu Você é a mais bonita É meu coração quem diz Você é a criatura Que vai me fazer feliz Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor minha querida Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor minha querida Você é maravilhosa Seu olhar me conquistou No jardim da minha vida Você é a minha flor Você é a preferida É meu coração quem diz Você é a criatura Que vai me fazer feliz Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor minha querida Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor minha querida Você é um anjo bom Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor minha querida Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor minha querida Você é um anjo bom Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Você é minha paz Meu amor minha querida Você é um anjo bom Que entrou na minha vida Sei que errei Sou rei Eu confesso E não vou negar Quem me condena De ser a presente Fica em meu lugar Se suportar Um pouco mais Do que eu suportei Tem sangue de barata Tem coração de plástico E o resto eu nem sei O que importa Ganhar ou perder O que importa Eu quero é viver Pouco importa Ganhar ou perder Pouco importa Eu quero é viver Sei que errei Sou rei Eu confesso E não vou negar Quem me condena Quem me condena De ser a presente Fica em meu lugar Se suportar Um pouco mais Do que eu suportei Tem sangue de barata Tem coração de plástico E o resto E o resto eu nem sei O que importa Ganhar ou perder O que importa Eu quero é viver O que importa Ganhar ou perder O que importa Eu quero é viver O que importa Ganhar ou perder O que importa Eu quero é viver O que importa Ganhar ou perder O que importa Eu quero é viver Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara Vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara Vou lhe dar o meu perdão Não 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 Você não tem coração Não 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 quero amor A prestação Agora estou Estou de mal contigo Você me magoou Perdoar eu não consigo Eu não Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara Com que cara Vou lhe dar o meu perdão Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara Vou lhe dar o meu perdão Não 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 Você não tem coração Não 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 quero amor A prestação Eu não 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 Você não tem coração Não 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 Amém Se for preciso Eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Lhe dou de presente O meu coração Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Se for preciso Eu compro uma rede Pra lhe balançar Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Se for preciso Se for preciso Se for pc Eu lhe garanto Se for preciso Eu lhe garanto Lá, 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 lá.